Nós vamos falar um pouquinho sobre aquela coisa que a gente chama de teimosia, que nem sempre é bem vista, mas nem toda teimosia, eu diria assim, é maléfica ou de repente eticamente incorreta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre ser teimoso de uma forma santa. Em outras palavras, a teimosia é de maneira beneficente, que ela nos traz bons resultados, a perseverança. A perseverança, a resiliência, como a gente fala sempre no nosso programa, e a teimosia santa, eu creio que é um bom resumo de tudo isso aqui. Por exemplo, a pessoa que insiste em acreditar em Deus em toda e em qualquer circunstância, é uma forma de ser teimoso. Se você olhar a situação de Jó, Jó foi teimoso, né? Depois de tudo que ele passou, perdeu a família, perdeu os bens, ele poderia ter dito, não, eu quero saber de uma coisa, eu não quero mais saber desse negócio de servir a Deus, não. Chega, olha aí, não tem nada, acabou tudo que eu tinha, perdi meus filhos, coisa... Perder um filho dói, imagina perder todos. Ele foi teimoso. Então, eu creio, ouvintes amados, que o que nós vamos falar aqui é isso, a teimosia que Deus aprova, não é? E eu creio que não há um triunfo maior do que superar, através da fé, qualquer tipo de transtorno que a vida nos apresente. Às vezes existem situações que vêm a gente e elas parecem que se recusam a ir embora, né? Situações ruins. E, de repente, nós nos vemos dentro de um quadro que nós precisamos ser teimosos. Então, nós vamos prosseguir até que nos encontremos com a luz de Cristo de novo, né? E a gente possa entender que tudo que a gente passou serviu para o crescimento da gente. Então, essa teimosia é benéfica, né? Essa modalidade de perseverança, eu até diria que tem se tornado uma virtude muito rara. A gente tem visto as pessoas com muita facilidade de existir. Por exemplo, a teimosia de Abacuque, né? Abacuque, a Bíblia fala em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Deus eterno e louvarei a Deus, o meu Senhor. Em tempos de tantas murmurações, em tempos de tantas exigências, eu diria que Abacuque está deixando para nós aqui uma lição de teimosia. Vou para a figueira, não tem fruta. Vou para a parreira, não tem uva. Então eu vou para a videira, não tem azeitona. Eu pego uma ovelhinha, não tem. Um boizinho também não tem. Um franguinho, ele também não tem. Vou arrancar um pé de mandioca, não tem mandioca. Batata doce também não. Acerola também não tem nada. Ele fala, eu dou graças a Deus. É difícil isso, hein? É difícil. É difícil mesmo. O salmista Davi também chegou a dizer no Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, que a gente às vezes não para para perceber o que ele está dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum. Perdão, ainda que eu ande, né? Que eu andasse, não temeria. Ainda que eu ande, não temerei. Porque tu estás comigo. Então, ainda que eu esteja em dificuldades, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Então, veja, faltou as coisas, graças a Deus. Estou vivendo um perigo, o Senhor está comigo, não tenho medo. A expressão ainda, ela é usada não só por Abacuque e Davi, é usada por outras pessoas ainda no contexto bíblico. Mas a gente vê a ênfase dessa palavra. Ainda. Ela quer dizer que mesmo havendo uma tragédia, né? Mesmo havendo um desastre de proporções inimagináveis, isso pode acontecer, isso pode passar na vida da gente. Eles estão dizendo que a nossa paz não seja perturbada, porque nós estamos firmados no Senhor. O Senhor se levantará. Eu estava falando de Jó, né? Olha, só quem realmente tem essa resiliência, só quem realmente tem essa persistência, essa primosia, pode, nos momentos mais inapropriados, contra qualquer tipo de prognóstico, exaltar o nome do Senhor. Como eu disse, Jó perdeu os seus bens. Jó não tinha um filho, Jó tinha dez filhos. A Bíblia fala que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra, adorou e disse, olha, eu saí nu do vento da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, é fé isso aqui, viu? É fé. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. A teimosia desse rapaz da terra de Urso, era simplesmente porque ele tinha uma certeza. Quando nós temos essa certeza, nós podemos ter também essa teimosia. Quando nós não temos essa certeza, nós desistimos. A certeza de Jó era essa aqui. Eu sei que meu Redentor vive. E vai se levantar sobre a terra. Jó 19, 25. Davi, da mesma maneira, ele agia porque também acreditava, não é? Porque também tinha a certeza de que estava servindo um Deus vivo. Quando você tem essa certeza, você persiste. Olha, ouvintes, eu diria a vocês diz que existem momentos da nossa vida que são por demais apertados. E nós só conseguiremos passar de cabeça erguida se nós tivermos realmente a certeza e tivermos essa teimosia santa. É como explica o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, versículo 1 a 3. Ainda assim, eu vou continuar acreditando em Deus. Ainda assim, nós vamos chegar lá. Vai dar tudo certo. Não é? O nosso Deus é grande, nós podemos confiar nele. Então, ouvinte amado, do momento da tribulação, da luta, seja treinoso, continue. Persistente. Persistente. Resiliente. Porque Deus, Ele vai se levantar. E com o passar do tempo, você vai olhar para trás e ver o quanto você cresceu atravessando pelo vale que você atravessou, pelo deserto que você atravessou, pisando em pedras como você pisou. Você vai ver o quanto isso serviu para que você fosse mais experiente, mais sábio.